E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? My name is, mano, eu sou demais, some man, motherfucker Desculpa aí, a luz tá ligado, porque vocês tá ligado, né? A luz é natural, né? Mas, vamos fazer o seguinte Sia, meu filho, chama essa vinheta, porque eu não tô com muita gracinha hoje não, viu? Chama essa vinheta, porque nós tá xiiiih Eu sou mais chato do que eu Nos espelhos, espelho meu Espelho, espelho meu Falou embaçado, sou eu Eu dispensei o pump Me chamei o bone Que quando eu tô na tech É flip do Tony Me chame de Marconi Então, rapaziada, já vai seguindo aí no Instagram Tá aqui, piscando Eu acho que é aqui, né, produção? Beleza, e vai deixando esse like e se inscrevendo no canal Ativa o sino, deixa aquele comentário, tá? Referente à música Né? Sem muito... Sem muita ofensa, tá ligado, né? Então, é isso aí Hoje estamos aqui no canal do Gigante do Mike, tá ligado? O Gigante do Mike acabou de lançar um som chamado Ampulheta Com a produção do Drop Island E a gente vai assistir Vem comigo nessa vibe Porque você sabe que a gente é muito louca E o bagulho é fenético No um, no dois, no três e... Eita Cheio de simbologia O que você tem feito de bom? Me responda O que você tem feito de ruim? Me responda Responda pra si mesmo essa pergunta Tá valendo a pena viver só pra pagar conta O que tem feito pra mudar o que não gosta? O que tem feito pra expandir o que mais ama? Qual sua arma já que nem tudo são rosas porque ainda nos proíbem de pisar na grama? Quanto tempo você gasta com algo efêmero? Quanto tempo você tem para colher o que cê semeu? Responda pra si mesmo as suas perguntas Cê tem se perguntado o que tem feito com teu cérebro? Cê vive a vida ou só vivi por viver? Cê quer lavar privada ou cê é dono de um privê? Arrões, feijão e bife eu prefiro outro buffet Cê quer sair do clichô ou apenas sem clichê? Cê tá ganhando uma bicha ou tá fazendo mexê? Quer ter ou faz-me rir ou sorriso do guimê? Quer ser o novo quino ou ir pra nova Guiné? Quer ser o dono da firma, seja ponta firmeira Lembra da parabolar dos talentos Cê tem terrado os seus ou jogado ao vento? O que você tem feito pra multiplicá-los? Pensa em modificá-los ou tá parado no tempo? Há quanto tempo não se sente livre? Há quanto tempo cê não leu um livro? Quem conhece a verdade se liberta E por faltar conhecimento meu povo perece rindo A ignorância é uma dádiva sombria De tanto viver na sombra perde a beleza dos dias Sua esperança gera páginas vazias É o certo por minhas portas Deus não faz caligrafia Jogue fora suas muletas pra alcançar o teto Eu sempre subo e faço o que me dá na telha Vida são ampulhetas e pra ganhar mais tempo Eu sempre mudo a minha de ponta cabeça Em meio a tempestade de areia não suma Dane-se os danos seja seu dono e não tenha medo das dunas É tudo nosso mesmo sem porra nenhuma Na beira do buraco tudo é beira Leariano sua assura porra Saia do raso De qualquer forma vamos todos morrer num curto prazo E o que você tem feito de bom é o que vem ao caso Porque depois que partir não tem como tirar o atraso O que você tem feito da sua vida? Será que vai tomar jeito nessa vida? O tempo tá passando rápido, corre Nessa viagem o bilhete é apenas de ida O que você tem feito da sua vida? Será que vai tomar jeito nessa vida? O tempo tá passando rápido, corre Nessa viagem o bilhete é apenas de ida O que você tem feito de bom? Me responda O que você tem feito de ruim? Me responda Responda pra si mesmo essa pergunta Tá valendo a pena viver só pra pagar conta O que você tem feito de bom? Me responda O que você tem feito de ruim? Me responda Responda pra si mesmo essa pergunta Tá valendo a pena viver só pra pagar a conta A vitória tá na mão de quem mãos a obra Vai que ser o preço que a vida nos cobra É o manifesto de um homem honesto O resto é resto, não quero o que sobra Tem que saber das manobras Sabendo o que some, o que se desdobra Viver no imerso no seu universo Que o mundo é mais do que aquilo que engloba Quem tá mandado, acabado Não será lembrado Quando for passado Quando for levado Para o outro lado Qual é o legado Que terá deixado Não manda o recado Só tô dando papo Dá pra gastar Pô da oreada Ampulheta, tô tempo marcado Relógio da vida, não dá hora errada Mano Que som Que som Então rapaziada No meu coração Mano Gigante no mic Tem que ter uma Um certo minuciosidade Então eu venho já Então rapaziada Eu tenho muito de volta Mano Assim Som Assim Durante o A música A letra Tá ligado Surgiu o tema Assim Quando foi a última vez Você leu um livro Tá ligado Eu Quero dizer a você Que eu Voltei Até Na verdade Essa mania Isso O hábito Eu Eu Tinha acabado de ler Agora O inferno De Dan Brown Tá ligado A gente tá começando agora Com histórias policiais Eu comecei logo com O O Espetor O policial mais famoso Dos livros Dos livros Que é o Sherlock Holmes Que é o Sherlock Holmes Esse é o Fernando Dolly Tá ligado E eu tô gostando Da história do cano Dos Baskerville Então eu aconselho a você A procurar um livro Que te agrade Um tema que te deixe confortável Pra você ler Tá ligado Velho O quanto antes Você começar Melhor pra você Beleza Então vamos Comentar sobre essa música Mano De cara De cara Eu já gostei logo do refrão Porque o refrão Ela é muito reflexiva Só a parte do refrão Se a gente começar A dichavar Vai dar um livro Sério É uma pergunta Que eu acho Que é os psicólogos Que faz isso Quem é você Quem é você Pra você O refrão É basicamente Essa pergunta Quem é você Pra você Tá ligado O que é que você tá fazendo Pra melhorar as coisas Tá ligado E a música Cheia de trocadilhos Cheia de De metáforas Tá ligado Também ele passa A mensagem de que Que é mais ou menos Que é branquinho Daquele velho ditado Que nasceu pra ser Patolino Né Nunca vai ser pernalão A cor do tipo Tá ligado Tipo Ele mostra Que se você quiser Ser quem você quiser Basta você fazer por um Tá ligado Por isso aquela pergunta O que é que você tá fazendo Da vida Pra que aquilo aconteça Tem muita gente Que reclama Tá As coisas não dão certo Pra mim Isso aqui e o outro Eu já fui assim Tá ligado Mas aí vem aquela pergunta O que é que você tá fazendo Pra que O que você quer aconteça Tá ligado A música toda É nesse tema Velho E mano Tipo Se eu vou pegar A frase A música toda Tá linda Tá ligado Tá perfeita Tá Mano Obra-prima Como sempre Com o Gigante Tom Mike Tá ligado O Gigante Tom Mike É o cara do outro mundo É ele e o SPV Tem duas pessoas Que precisa A NASA Para estudar Tá ligado O que é que você passa Na mente Desses dois caras Tá ligado Porque mano É sem condições Mano Só o refrão Já dá um livro E a música inteira Velho Mano Sem condições Se você deixar Linha por linha Velho É o significado De uma página Mas O foco principal É saber O que é que você Tá fazendo Pra aquilo Que você quer Aconteça Tá ligado E é isso É isso Também queria comentar Sobre a mudança De flow Tá ligado A variação Que ele vem Com flow Rimado Na cadência Normal de sempre Que a gente Tá acostumado A ver Vem com o cantado E no final No final Pra finalizar No final Pra finalizar É No final Ele vem E acelera No speed flow Mostrando Muita técnica Tá ligado Sabendo O que tá fazendo E passando A mensagem Mesmo ela Sendo subliminar Beleza O clipe Mano O clipe Cheio de De simbologia Pra mim Tá ligado Mas Tudo relacionado Ao que foi dito Na letra Tá ligado E Aquela questão Novamente O simples Pode ser O sofisticado O menos É mais Tá ligado Tipo É só em um plano Com vários cortes E várias tomadas De vários lugares De várias posições No mesmo lugar Tá ligado Colocando aquelas imagens Piscando Pra dar um tom Mais de psicodélico Mano Muito foda Gostei pra caramba Tá ligado Gostei pra caramba Tá tocando no fundo Se tá tocando no fundo Eu gostei Eu vou ouvir mais vezes Porque gigante No mic É aquele rapper Que quando lança uma música Você escuta uma vez Percebe isso Escuta duas Percebe outra coisa A cada vez Que você vai escutando Vai percebendo mais ainda E tipo Sons desse tipo Estão raros Hoje em dia Tá ligado Estão raros E quando acontece Tipo decide Que mantém o foco Que eu gosto pra caramba Quando acontece A gente tem que escutar Tem que dar valor E é isso Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sino Pra receber todas as novidades Me segue no Instagram Tá vindo novidade por aí Tá ligado Tô Aquele corre Valeabundo Muito louco E é isso aí Tamo junto E é nóis